Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar, eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô goçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vem com a Judea Marques Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô goçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vai que amanhã eu apareça por lá Vai que amanhã eu apareça por lá